Falando ainda de solidariedade, o Natal está chegando e duas amigas se juntaram para fazer o bem de crianças com câncer neste Natal. A ideia deu tão certo que elas criaram até um grupo. O repórter Renato Oliveira mostra agora como você pode ajudar. A história do grupo Amigos do Bem começa em 2014, quando as irmãs Raina e Natália assistiram um vídeo na internet, uma campanha que mostrava uma criança que recebia um presente de Natal. Um vídeo emocionante e que mudou a história de vocês. O que você sentiu naquele momento? Bom, a princípio eu fiquei muito comovida e desde então começamos as arrecadações. Já pensando em presentear as crianças aqui da nossa cidade? Sim, sim. De ajudar alguma instituição carente, que atende crianças carentes, famílias necessitadas. Natália, e uma das preocupações de vocês foi com a arrecadação dos brinquedos. Naquele momento, o primeiro foi muito difícil. Nossa maior dificuldade que nós enfrentamos foi realmente em achar novos parceiros que apoiassem a gente nessa campanha. Tá certo. Agora vocês já estão caminhando para o quarto ano dessa campanha. Nós vamos estar arrecadando, além dos brinquedos, mochilas para uma casa de apoio que abriga crianças e adolescentes carentes e que estão na luta contra o câncer. E o resultado tem sido muito bacana, né? Eu vi fotos de que várias crianças, várias famílias receberam a doação e ficaram muito felizes, né? Isso. O ano passado foi o ano que a gente teve a maior quantidade de pessoas. A gente estava esperando aproximadamente 300 crianças. A gente tinha pula-pula, piscina de bolinha, pipoca, cachorro-quente, refrigerante. Então a gente conseguiu fazer uma festa maravilhosa. Além do mais, como foi um espaço aberto, o ano passado a gente, além de doar os brinquedos para as crianças, a gente conseguiu doar também cestas básicas para as famílias. Tá certo. Agora o que todo mundo quer saber? Como é que faz essa doação? Quem pode participar? Pode ser voluntário também? Claro. Toda ajuda é bem-vinda. A gente não consegue fazer nada sozinha, né? Então, se você se interessou pelo nosso projeto, basta ajudar a gente. Nós temos um grupo preparado para receber suas doações e vou deixar, inclusive, o meu telefone de contato. Qualquer dúvida, informação, é só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. O meu telefone é o DDD 62 982 33 5880. Vai ser um prazer imenso receber vocês na nossa festa. Que bacana. Então, se você tem uma mochila, alimento ou até mesmo quer ser um voluntário, anote o telefone novamente. É o 982 33 5880.